Uou, uou, uou Parei, andei, esperei, você não veio Sonhei com belos sonhos e você tava no meio Sofri, perdi, aguentei tudo calado Pensei, meu Deus do céu, será que estou errado? Doeu, ardeu, minha ilusão morreu Está tudo acabado, eu não quero nada seu Vai lá, tenta seu perfil logo encontrar Pois homem igual a mim, está difícil de achar Esse nosso romance eu quero é deixar pra lá Eu tô na farra, tanta boca pra beijar Vai, vai, tchau, tchau Tô na outra mente do moral Cai fora, vai embora Já deu, passou a sua hora Vai, vai, não deu Meu coração te esqueceu Vai, vai, adeus Você nunca me mereceu Esse nosso romance eu quero é deixar pra lá Eu tô na farra, tanta boca pra beijar Vai, vai, tchau, tchau Tô na outra mente do moral Cai fora, vai embora Já deu, passou a sua hora Vai, vai, não deu Meu coração te esqueceu Vai, vai, adeus Você nunca me mereceu Vai, vai, tchau, tchau Tô na outra mente do moral Cai fora, vai, tchau, tchau, tchau Vai, vai, não deu Meu coração te esqueceu Vai, vai, adeus Você nunca me mereceu Você nunca me mereceu Meu coração te esqueceu Uhul 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 Nosso romance eu quero é deixar pra lá Eu tô na farra, tanta boca pra beijar Vai, vai, tchau, tchau Tô na outra mente do moral Cai fora, vai embora Já deu, passou a sua hora Vai, vai, não deu Meu coração te esqueceu Vai, vai, adeus Você nunca me mereceu